O tempo de fila no desembarque de voos internacionais nos aeroportos brasileiros deve ser reduzido nos próximos dias. A ideia é que o passageiro aguarde em média 16 minutos nas filas para carimbo de passaporte e 8 minutos na fila da Receita Federal para fiscalização de bagagem. A medida já vale para todos os terminais que recebem voos internacionais. Paulo viaja muito para o exterior. No fim do ano passado esteve em Orlando, nos Estados Unidos. O desembarque no Brasil demorou mais do que o esperado. Voltei para o Guarulhos e meu voo chegava no final de tarde, tinha um voo à noite para Brasília. Perdi esse voo para Brasília por conta da Receita Federal, que eu tendo declarado a minha bagagem, o procedimento de geração de DAF, de conferir os itens do inspetor, demorou um pouco. E eu, infelizmente, perdi a conexão, só pude voltar à capital no dia seguinte. Para seguir o padrão dos principais aeroportos no mundo, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, definiu um tempo médio para o desembarque internacional aqui no Brasil. O tempo médio do passageiro na fila da Polícia Federal para a apresentação de passaporte deve ser de 16 minutos. E na Receita Federal para a fiscalização de bagagens na alfândega deve ser de 8 minutos. O tempo médio é uma recomendação. Não vai ocorrer punição para os terminais que a descumprirem. Mas, a Secretaria de Aviação Civil vai avaliar a medida por meio de pesquisa a cada 3 meses com passageiros, o que já vem sendo feito desde 2013. Vamos medir. Temos métrica em cada aeroporto. Nós vamos acompanhar uma pessoa. E o tempo que ela demora na fila vai nos permitir avaliar qual é o desempenho que aquele aeroporto está tendo na prestação desse serviço. A pesquisa mostra que o aeroporto mais rápido é o do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o carimbo no passaporte leva 9 minutos e a vistoria na Receita Federal, 4 minutos. Já os piores no ranking são os aeroportos de Fortaleza, onde o passageiro fica 24 minutos nas duas filas, e Manaus, onde o tempo é de meia hora. O objetivo nosso é, com o tempo, ter uma classificação, ter onde temos melhor serviço, onde temos serviço de qualidade inferior. E aí nós vamos ter condições de tomar uma medida que seja absolutamente sensata, adequada, e que permita dar conteúdo, dar forma a essa melhoria de qualidade dos serviços prestados nos nossos aeroportos.